Primeiro-ministro, Toro Matangrua, antes de declarar plano prioridade do oitavo governo constitucional, a total atenção mostra para a reforma funcionário público, administração pública, finanças pública, legislativa, no área CELOC. Também o comissário em Lima-Russi, comissão de função pública, a atual parecer política para o SEF e o governo, a tobera discute e reconselhe o ministro. Presidente de comissão de função pública, Faustino Cardoso Rateten, parecer-não apresenta para o primeiro-ministro necessário, também qualíamos com a vantagem, não desvantagem, com a reforma. Faustino Atuta, ponto importante o se parecer rir aqui, o insato assegura a comissão de função pública e o serviço profissional, a eficiência e a eficácia, a tobera for satisfação para o público. Comissários na em Lima, o se, comissão de função pública, mas, a audiência, sua excelência, primeiro-ministro, o dia a toa, comissão de função pública, não é parecer, quando a política reforma admissão pública, e a toa, comissão pública, O senhor, sua excelência primeiro-ministro, informado, informado quando há vantagens e desvantagens que precisamos de Obama. Nós temos reforma em âmbito de funções públicas. O senhor, sua excelência primeiro-ministro, informado, informado quando há vantagens e desvantagens que precisamos de uma vantagens e desvantagens que precisamos de uma vantagens e desvantagens que precisamos de uma vantagens e desvantagens. Primeiro-ministro Toru Matangrua, que lidera a política e a reformação. Nós continuamos a discussão e aconselho-ministro. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N. Tchau. Tchau.